Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais um bebezinho reborn, que não é bebê reborn? Sim gente, é um bebê importado, um bebezinho de fábrica, que muita gente não teria. Muita gente fala que jamais teria um bebezinho desse. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Vocês teriam ou não teriam? Vocês acham que é um bebê reborn ou não é um bebê reborn? Passaria por um reborn? É um bebê reborn? Enfim, vou mostrar pra vocês e vocês vão deixar aqui sua opinião. Eu quero muitos comentários neste vídeo, está bem? Mas antes eu preciso agradecer a todo mundo que está chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos rumo aos 5 mil inscritos. Estamos com mais de 4.100 inscritos, gente. Já passamos 4.100. E eu estou muito feliz. Só que falta algo muito importante pra chegar aos 5 mil. Sabe o que é? É você que está aqui agora, caiu de paraquedas no vídeo. Amo esse assunto de bebês de reborn e de bonecas, mas não se inscreveu ainda. Tá esperando o que? Bora se inscrever? E falta também você que assiste sempre nossos vídeos e não se inscreve. Se você gosta do assunto, sabe que eu sou uma pessoa mega legal, gente. Eu sou muito legal. Não se inscreveu por quê ainda? Se inscreve, vai. Custa nada. Clica lá no botãozinho de se inscrever. Aproveite e já ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo que saiu por aqui. Temos vídeos todos os dias, gente. Olha que bacana. Eu sou legal, não sou? Aproveitando ainda, já que estamos clicando ali embaixo, clique também no botãozinho de curtir. Vai aparecer este outro aqui, que é o RIPAR. Clique em RIPAR e confirme. Tudo isso ajuda o YouTube a entender que você simplesmente amou esse canal e vai começar a mandar esse vídeo pra mais e mais pessoas, tá bom? Isso é muito importante, ainda mais pra um canal pequeno que nem o nosso, né, gente? O engajamento é muito importante. Então, bora contribuir pra essa pessoa legal que você fala. Então, se inscreva, ative o sininho, curte, RIPA, comente bastante, compartilhe se assim desejar. Se você conhece alguém que gosta desse universo, compartilhe o vídeo. Chama essa pessoa pro nosso mundo reborn. Agora sim, bora pro vídeo. Gente, esse daqui é meu lindo Ian. Olha que coisa mais linda. Esse lindo oriental de olhos claros. Ele vem da galeria, na verdade, ele é vendido na galeria Paradise, no site galeria Paradise, que são vendidos bebês só da Pinglau. Eu simplesmente amo os bebês da Pinglau. Eles são lindíssimos. O meu Davi, ele é um molde da Pinglau, inclusive. Se não me engano, o meu Giovanna também é um molde da Pinglau. Então, os bebês da Pinglau são tão lindos, são diferenciados, gente. Eu acho eles diferenciados. E esse aqui é um bebê que é vendido na galeria Paradise, onde é um site que vende somente bebês da Pinglau. Se vocês forem lá, vocês vão ver os precinhos dos bebês. Não é em real, obviamente. Mas, gente, esse neném aqui, ele mais uma vez foi um achado. Eu estava, assim, navegando pela internet, quando vi uma moça vendendo esse neném. E, gente, estava muito barato. Muito barato mesmo. Então, eu, na época, eu tinha emprego fixo, né? Da mesma forma que o neném anterior, se você ainda não viu o vídeo anterior, que é um sonho de bebê, eu indico você a ver, só que depois de ver esse, tá? Não sai daqui agora, não. Mas eu indico você a ver o vídeo anterior, porque foi outro sonho mesmo. São oportunidades que aparecem. E, nessa época, tanto do Ian quanto do meu Brian, que é o vídeo anterior, eu tinha emprego fixo. Então, dava pra ter dinheirinho pra comprar essas lindezas que eu amo tanto. Aí, eu sei que muita gente pode pensar. Ai, Sol, mas você fica comprando boneca, não é a primeira necessidade você mesmo falar isso? Sim, gente. Eu acho que é realmente desnecessário quando você tira dinheiro de pagar contas no mês pra comprar boneca. Aí, não, porque é uma boneca, é um boneco. Mas, se você junta dinheiro pra realizar um sonho, beleza. Se nada prejudica seu dia a dia, tá tudo certo, tá? Eu vou tirar aqui pra vocês verem ele. Pra variar, eu acho que ele tem cara de menino, tá? Olha que lindeza. Esse daqui, gente, é o corpinho original dele, tá bom? Eu não mudei o corpo. Muita gente, quando compra o bebê assim, coloca outro corpinho, pega corpo de bebê reborn, assim, esses corpos que a gente conhece, e acaba trocando o corpinho. Eu não quis trocar, porque eu quero deixar ele original. A única coisa que eu fiz é colocar mais enchimento, porque ele vem com bem pouquinho enchimento, tá bom? E aí, eu resolvi colocar mais enchimento. Eu acho ele um neném perfeito, pra vocês que ainda não me conhecem. É uma informação que vocês podem ter de mim agora, que eu amo um bebezinho oriental. Amo de paixão, né, meu amor? Inclusive, ele é bem levinho, porque eu não quis também colocar muito peso, pra nos caracterizar o neném, porque ele vem sem peso nenhum. Quando você compra ele no site, eu sei disso, porque a moça obviamente comprou, olha aqui, ó, o corpo original, Parasais e Galeris, ela comprou o original e ele vem quase sem nenhum peso, tá? Mas eu decidi deixar ele assim. Olha que corpinho lindo. Você pode colocar uma camisetinha aparecendo, não tem problema, porque parece que tá com um bórezinho, né? É lindo demais esse neném, gente. Ele é perfeito. Esse sorrisinho dele me encanta. Muito lindo. E aí, eu vou colocar esse macacãozinho nele, branquinho. E só pra vocês entenderem, eu namorava esse kit no site, esse bebezinho no site, só que era realmente, o custo dele era muito mais alto do que eu poderia pagar, então virava só um sonho, porque além do custo, tem o frete, que é praticamente o valor do bebê, pode ter imposto, porque vende fora. E aí apareceu esse nenenzinho pra eu comprar. Ele é lindo, 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 lindo. Vou pegar o celular aqui pra vocês verem ele de perto, assim, sem a roupinha, antes de colocar o macacãozinho nele. Muita gente fala que ele não é reborn, por ser pintura de fábrica, tá vendo? Deixa eu pegar o celular aqui, eu vou explicar melhor. Olha, gente, a pintura dele, como eu falei, é pinturinha de fábrica, você percebe, porque tem esse vermelhinho aqui, as unhas, obviamente, não são perfeitinhas, mas eu sou apaixonada por ele assim, eu nem pensei, nem cogitei a ideia de tirar a pintura e fazer uma nova pintura. Olha que lindinho. Ó, vermelhinho aqui na mão. Eu gosto dele assim. Olha que neném lindo. Olha esses olhos. Esse sorrisinho, coisa mais linda. Eu sou apaixonada por ele, ó. Corpinho original. Galerie Paradise, quer dizer, Paradise Galerie que tá aqui. Então, eu não quero tirar esse corpinho, eu quero deixar ele original. Então, ele não tem aquele... Ai, como que chama, gente? Aquele negocinho, um articulador aqui, mas ele tem essa partezinha porque ele é 3 quartos, tanto no braço quanto nas mãos. Mas eu acho ele lindo assim, cabelinho pintado, ó. Cabelinho pintado. Ele veio como menina, ó. O furinho na orelha. Mas é claro, meu gente, o que eu fiz de menino? Porque eu sou dessa, gente. Ai, gente, mas ele não ficou simplesmente maravilhoso de menino? Olha que lindo. Ele é lindo esse neném. Perfeitinho. Apaixonada sou por ele. Agora eu vou colocar de novo lá no pedestal, no tripé, pra trocar essa lindeza. Porque não pode ficar assim, meu amor. Ele não pode ficar assim. Não pode. Ai, não, meu amor. Ai, não. Lindo, né? Vou trocar esse neném. Agora sim, vamos vestir essa criança. Como eu tava dizendo, muita gente não considera um reborn. Porque ele não foi feito por uma artista, não foi renascido dessa forma e sim por fábrica. Mas, gente, como eu falei já pra vocês, eu não me importo. Porque, pra mim, ele é um bebê reborn. Eu sei que, assim, como eu já expliquei pra vocês, bebê reborn, é quando é renascido. Ele é feito pra parecer um bebê real. Se você for levar o lado literal da palavra, da frase, ele parece um bebê real. Só que, isso é artesanalmente e ele é de fábrica. Então, realmente, ele não é um bebê reborn como a gente se conhece. Mas, ele é tão lindo, meu boy, que eu gosto dele do jeitinho que ele é, gente. Não tem problema. Pra mim, ele é meu rebornzinho. Né, filho? É o meu rebornzinho. Ih, o papai vai brigar com a mamãe, virou seu baixo, vai brigar. Ô, meu Deus, ele é muito fofo. Esse é outro que minha mãe também amava, que minha mãe adorava bebê orientalzinho. Adorava. Não vou virar seu braço, não. Seu papai vai brigar. É, amor. É, amor. Você ri, mas o papai briga com a mamãe. O papai fala, não pode tratar os nenéns assim. Ô, gente, não é sério, meu bem. Já contei isso, essa história. Viu falando, você tem que pegar direitinho os nenéns no pescoço, quando for pensar o cabelo tem que ser devagarzinho. Mas assim, né, gravando vídeo é difícil, porque eu não quero aparecer num vídeo. Eu quero que o neném apareça. Não que eu não goste de aparecer, né? Sou leonina, com sobrenome aparecida, eu amo aparecer. mas, contudo, no entanto, porém, todavia, o astro é meu neném, né, filho? Quem tem que aparecer sou eu, mãe. Quem tem que aparecer sou eu, mamãe. Não é você, mamãe. Não é, mamãezinha. Sou eu. Ai, como eu amo, gente. Adoro. E aí, mesmo não sendo renascido por uma cegonha e tudo mais, eu amo esse neném. Já mostrei alguns nenéns até da China pra vocês. E eu amo meus nenéns, meu neném na China, que, na verdade, é uma menininha. É a Mel, a Melicinha. Amo de paixão. Olha que lindo que você ficou de branco, filho. Olha que lindo que você ficou de branco. Ei, e a mãe já pode, a joaquinha, e a mãe já pode, você é muito lindo. Me digam, gente, o que vocês acharam do meu Ian? Mesmo não sendo feito por uma cegonha, vocês teriam um desse também? Olha que lindo, ficou lindo de branco. Esse macacãozinho, eu comprei na filha do desapego, tem vídeo aqui com essas comprinhas, então, quem ainda não assistiu todos os vídeos, assistam todos os vídeos da semana, desde segunda, hoje é quarta, desde segunda, que vocês vão ver as comprinhas. Se eu não me engano, as comprinhas, gente, já estão no sábado, então, tem que ver desde o sábado, tá bom? E é isso. Esse neném é lindo assim mesmo, a coisa mais linda de vovó, eu amo ele assim, desse jeitinho, então, eu não pretendo de jeito nenhum tirar a tinta, zerar a tinta dele, a pintura dele, para fazer pintura artesanal, tá bom? Porque eu quero ele assim, originalzinho, eu acho que ele é lindo assim. Vou pegar novamente o celular para vocês verem de perto ele vestidinho. e olha, essa lindeza aparecendo na tela de vocês. Olha, gente, você acha que eu vou tirar essa pintura vovó? Nada, olha que perfeição esse cabelinho, lindo, nem sonho colocaria cabelo nele assim, porque eu acho que é um, é todo um conjunto da obra, sabe? Acho que ele é perfeito, lindo de viver. A única coisa que eu fiz também, colocar, foi colocar imã, para ele poder ficar de chupetinha. a única modificação que eu fiz, e colocar assim, colocar mais enchimento, né, que eu falei para vocês, mas foi a única coisa que eu fiz, não fiz mais nada com ele, porque eu acho ele bonito assim, não trocaria corpinho, não colocaria outra pintura, eu gosto dele assim. E aí, me conta, o que vocês acharam do meu neném? O que você achou do meu iã? Vamos rir de novo com a titia? Vamos rir de novo com a titia? Hein? Você gosta da titia? É! Eu gosto, mamãe da titia, eu gosto, é amor? Coisa linda! E o vídeo de hoje foi esse, então se vocês gostam de bebê que não tem pintura artesanal, mas é lindo assim, não tenham vergonha, gente, porque ele é lindo de qualquer jeito, para mim ele é um reborn, não tem problema, eu saio com ele, eu acho ele maravilhoso. E se você gostou dessa lindeza, aqui tem a coisa mais de fofa de mamãe, ficou até aqui no vídeo, não é inscrito, aproveita esse momento, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, às vezes a plataforma buga e não notifica você, então todo dia aparece por aqui às oito da noite que tem vídeo novo e é diário, todos os dias mesmo, tá bom? Não se esqueça também de curtir o vídeo antes de sair e aparecer no botãozinho de repar, clique em repar e confirma. Tudo isso, gente, que vocês fazem, inclusive comentar, comente bastante, comente o que vocês acham, comente se vocês teriam, tudo isso ajuda ao YouTube entender que vocês amam o conteúdo aqui do canal e comece a indicar o vídeo para mais e mais pessoas, ajuda muito o nosso canal, que é um canal pequeno, tá bom? A gente quer que mais e mais pessoas conheçam essa área de reborn, que é maravilhosa. Beijo no coração, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.